Corta a manhinha, corta a manhinha, corta a manhinha, corta O soco que você faz agora, ele chega a concretização, tá feliz? Aê! E a galera aí de J, que passou, a galera que tá aí no sorriso dos vários Atenção hein, nós já estamos aqui com um novo pote no verão Aqui de lado do palco, quatro cabineiros contratados pra fazer um novo pote no verão Será bem que é o pote no verão, vamos passar pelo cabelo Corta!